O Vegeta é um dos personagens mais amados de toda a franquia de Dragon Ball, pelo seu espírito de luta e sua arrogância. E é por isso que eu vou fazer um desafio no Dragon Ball Spark in Zero. A cada vitória que eu conseguir na rankeada online, o Vegeta vai evoluir, saindo do mais básico até chegando no nível mais alto do jogo. Rapaziada, vamos lá então jogar com esse Vegeta. E cara, eu vou jogar contra um Goku Black, que é um rank menor que o meu. Então se ele ganhar, ele vai evoluir de rank. Então ele vai vir muito sedento pra ganhar, véi. Ô, meu... Não tá pegando. Ah, meu controle tava parando de pegar, galera. Beleza. Vamos lá. Ah, ele me pegou no counter, hein. Nossa, galera. Nossa, que veio bem. Beleza. Vambora. Deixa eu cair, não. Ai. Vegeta, não, você tava batendo. Beleza. Vamos. Ai, tomei um counter à toa aqui, galera. Beleza. Beleza, vambora. Boa, peguei ele no counter. Tá, galera, a gente... Mano, tá bem de igual pra igual essa partida aqui, mano. Beleza, tá uma partida confusa, mas... Tá bem de igual pra igual, mano. Vamos. Tá, vou tentar mandar ele pra longe, galera. Tá, cara... Uh, ele voltou sedento, hein, mano. Beleza. Ah, agora eu tomei aqui, hein. Eu não poderia ter tomado. Ele vai virar... Achei que ele ia virar rosê, mano. Nossa, eu gelei, galera. Opa. Tá. Ah, eu não vi ele vindo nessa terceira, hein, galera. Opa. Beleza. Ué, essa habilidade do Vegeta salva, galera. Vamos. Ai, vamos usar... Vamos me bufar, vai. Eu ia querer usar o Galec Gama, mas vamos me bufar, galera. Boa. Opa. Mano, tá com pouquíssima vida e eu também tô, galera. Uh, vencemos. Conseguimos vencer. Caraca, que difícil, mano. Ô, foi uma partida muitíssima equilibrada. Ninguém entrou no modo Spark. Ninguém usou poder. Foi só porrada, mano. Só porrada. Então já deixa o seu like, que ajuda muito o crescimento do canal. Deixa aquele hypão também pra hypar o vídeo. E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto vídeo todos os dias. Rapaziada, o nosso Vegeta evoluiu como o Vegeta que eu tava jogando. Era o da saga Saiyajins e o da saga do Frieza. Chegamos na saga Cell, né? Que no caso é o Vegeta Super Saiyajin 1. Vou jogar um cara que tá de Tenshinhan. E é um rank abaixo do meu, mano. Vambora, galera. Então é isso, galera. Vamos tentar ganhar aqui desse Tenshinhan. Opa. Toma muito cuidado. Opa. Nossa, galera. Já comecei muito mal, viu? Porque ele já carregou muita energia. E ainda não... Ah, eu ia falar. Ainda não tinha conseguido acertar, galera. Boa. Opa. Vamos. Caraca, o Tenshinhan é muito rápido, galera. Vamos. Vamos. Beleza. Tá, consegui acertar aqui alguns golpes nele. Carrega um pouquinho. E vamos embora, galera. Ai. Vamos. Beleza. Ai. E toma. Será que eu vou ativar o Sparking? Ah, só me bufei, galera. Queria muito que fosse um Sparking, hein? Ai, tomei. Nossa, tomei, galera. Opa. Vambora. Tá, tô bufado, galera. Ai. Opa. Cinema, tá? Vamos. Ai. Quase tomei esse Sparking, galera. Se eu tomo... Se eu tomo, ele é crucial, tá? Vamos lá. Tá. Vamos. E? Ai. Vambora, galera. Peguei lá. Ai. Uh! Venci com o ataque de Ki, galera. No desespero. Falei, só vou soltar o ataque de Ki. De boa, mano. Conseguimos vencer e o Vegeta já mostrou a arrogância dele, né? Vamos pra mais uma, então. E subir de rank, perfeito. Rapaziada, nosso Vegeta evoluiu. Chegamos com o Vegeta do início da saga Majin Buu. E eu vou jogar aqui contra um Bardock, mano. Qual rank é esse Bardock? D5. Um abaixo do meu. Vambora. Dois, eu acho, né? É, é o Príncipe Vegeta, mano. Vambora. Tomar muito cuidado com o que esse cara vai fazer. Beleza. Opa. Vamos. Tá, galera. Conseguindo bater aqui bem nele até. Carrega. Opa. Opa. Eu queria ir pegar no Cauter, né, galera? Mas já que eu não consegui pegar no Cauter. Opa. Beleza. Consegui me defender. Vamos. Tá. Galera, eu acho que eu já vou me transformar, mano. Super Saiyajin 2, né? Vambora. Pra que pegar leve, né? É isso. Vai saber eu não me transformo aqui. E depois eu entro numa emboscada, né? Pra me transformar depois vai ser difícil. Opa. Vamos. Vai. Vai. Ai, galera. Esse escombo das costas é o que eu não consigo sair ainda. Vamos. Beleza. Peguei o Cauterzinho de cria, galera. Beleza. Mais um Cauter. Beleza. E? Vamos lá. Ataque Big Bang com reforço, galera. Pra finalizar. Boa. Finalizamos. Perfeito, galera. Caraca. O Vegeta Super Saiyajin 2 é bem apelão, mano. Não esperava isso. Eu realmente não esperava. Mas chegou a hora dele evoluir, né? Rapaziada, nosso Vegeta evoluiu. Vou jogar contra um cara que tá de Baby. Super Baby 2. Um rank acima do meu. Estou com o Vegeta Madin. O bom é que eu já começo transformado. E é isso, mano. Vamos tentar aqui. Dar uma trarradinha pra ganhar, né, mano? Vambora. Tá, galera. Beleza. Ô, mano. Esse Baby aqui já até pegou minhas costas, galera. Isso daqui complicou muito, hein? Opa. Vamos. Beleza. E? Ai. Eu acho que eu vou errar, hein, galera. Pegou? Pegou nada, né? Beleza. Peguei ele no Cauter, pelo menos. Vamos. Tá, peguei as costas dele. Ai. E tem esse ataque do Vegeta, né? É o Baby, né? Beleza. Vambora. Ai. Vamos. Beleza. Vamos, galera. Tamo bem. Será que aqui eu entro no Spark? Ih, entrei no Spark. Aqui é beleza, hein, galera. Ai. Ou não, né? Eu não poderia ter... Comemorado. Beleza. Ih, vamos lá. Ai, esse ataque não. Nossa, acho que eu vou ficar com de vida. Não. Nossa, rapaziada. Ah. Ah, eu chapei, mano. Eu vou pedir uma revanche com ele, galera. Caraca, mano. Eu li depois, velho. Nossa, o Spark do Vegeta então serve só pra bater, galera. Nossa, eu vou pedir uma revanche, cara. E o cara recusou a revanche, óbvio. Vambora, rapaziada. Dessa vez eu vou estar jogando contra um Goku Super Saiyan Blue. E no torneio de artes marciais, mano. Que coisa boa, galera. Vambora, então. Vamos pra cima. Beleza, já consegui aqui acertar. Vamos. Vai. Ai, ele conseguiu sair do combo? Beleza. Ih, já vai tomar um Big Bang Attack, galera. É, ele defendeu, né? Opa, peguei no counter. Vambora. Tá, galera. Tá, eu comecei bem demais contra esse Goku aqui, mano. Opa. Tá, começamos. Mano, ele só tá fazendo uma coisa que tá deixando o meu personagem paralisado, mano. E eu tô tentando entender, galera. Se eu ficar quieto, mano, é porque eu tô tentando concentrar aqui na parte... Ó lá. Fica paralisado não, Vegeta. Você é louco se o Vegeta ficar paralisado aqui, galera. Vamos. Beleza. Ih. Vai. Agora pegou, pegou. Pegou. Ganhamos. Caraca, aulas nessa batalha, galera. Aulas, aulas nessa batalha, mano. Essa eu joguei muito bem. Tudo bem que o cara é alguns ranks abaixo do meu, mas eu joguei bem, mano. Boa. Ah, isso aí, Vegeta. Bora pra cima. Rapaziada, o nosso Vegeta evoluiu. Chegamos na saga Dragon Ball Super. Eu escolhi o God, porque eu já mostrei o base, o Super Saiyajin 1 e o Super Saiyajin 2. Eu ainda não mostrei a God e o Glo. Então, eu vou tentar me transformar no meio da partida. Eu vou jogar contra o Instinto, que na minha opinião é um dos personagens mais apelões de todos. Não sei quem é mais apelão, o Instinto. Ou o God e o Super Saiyajin 4. Então, eu vou ter que me esforçar muito, mano. Porque o Instinto, ele pega as costas, entra no Sparking com habilidade. É loucura jogar contra o Instinto, galera. Mas, vambora. Beleza. Ó, já pegou aqui no counter. Mano, o que eu queria saber é como esses caras encaixam tanto o counter, galera. Vamos. Vamos. Ai. Tá, eu não tô enxergando. Tá. Beleza. Peguei um counter. Tá, já vou tentar carregar um pouco. É isso, galera. Usar o counter e não deixar o Goku carregar, mano. Opa. Carrega. É não deixar o Goku carregar, mano. Ele vai entrar no Sparking, né, galera? Falei, ele tem habilidade aqui, mano. E o Sparking no Goku, mano, é embaçado, galera. Vamos. Beleza. Mano, será que eu pego? Peguei? Caraca, peguei, galera. Boa. Tá, consegui pegar aqui. Já vou me transformar no Blue logo em sequência. Já que ele tá no Spark, né? E beleza, peguei no counter, galera. Que counter cagado que eu peguei, mano. Ah, esse é o maior problema de todos. É cair no combo do Instinto e tomar o Ultimate, galera. É o que todo mundo que joga de Instinto faz, né, mano? Esse Ultimate dá muito dano, velho. Eu vou ficar com uma barra de vida, galera. Toma. Nenhuma. É, vou ficar só com uma barra, mano. Olha lá. Arrancou toda a minha vida, velho. Nossa, ele já chegou aqui, mano. Beleza. Vamos. Opa. Tá, galera. Vamos lá. Vamos. Ah! Eu perdi pra poder de ki. Esse jogo me deixa maluco. Rapaziada, agora eu vou estar jogando contra o Metal Cola. Eu nunca vi ninguém usando ele, mano. Então eu não faço ideia se ele é bom. Ou se ele é ruim, né? Mas beleza. Já peguei ele aqui no counter. Vamos. Nossa, tá travando um pouco aqui o game, galera. Beleza. Peguei aqui um counter. Vamos. Tentar pegar aqui agora um pouco de combo, né, galera? Porque eu quase não acertei, né? Que isso, jogo. Beleza. Peguei aqui um counter. Mano, por que eu tô encaixando de counter agora, galera? O que se cola aqui... O bom é que ele é rapidinho, né, galera? Ah, agora eu tomei. Tá, a vida tá igualada. Vou tentar virar o Super Saiyajin Blue. E tentar derrotar esse cara. Beleza, virei o Super Saiyajin Blue. Vamos. Beleza, consegui pegar aqui as costas dele. Ih. Boa. Consegui mandar aquele bastante pra longe. A vida dele já tá bem debilitada, galera. Vou entrar no Sparking? Nossa. Mas é, agora eu lembrei, né? Vamos. Tá. Ah, não. Ah, tá. Final Flash. Achei que eu tinha usado errado, galera. Tá. Agora a vida tá bem mais pra mim. Ih, ganhei. Ganhei. Caraca, ganhei, galera. Ganhei. Não precisei me explodir. Mano, foi uma partida confusa que travou um pouco. Não sei se é internet, porque tá chovendo muito, cara. E é isso, galera. Tanto que dá pra ver. Eu comecei a gravar de dia e já tá escura da chuva, mano. São Paulo é assim, cara. Nossa, mas eu tô muito feliz, mano. Muito feliz de ter conseguido ganhar, cara. O vídeo foi esse. Se vocês gostaram, deixa o like. Solta aquele hypão. Segue no meu Instagram, que eu vou estar lançando uma enquete hoje, perguntando do nosso próximo Evoluindo. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. É nóis.